Vamos ver se acham corrida aqui Agora os Pro Player do Forza 7 Oh, vamos abrir o Forza 7 Com o Mooka entrou no Forza 7 Não é assim? Mooka entrou Já vai lá, liga o Xbox Ligou o Xbox Já pegou o controle Já tá Tá larico, né? Bora Oh, Lucas, você é burro? Você é burro, Lucas Olha a tupira, olha a tupira A tupira A tupira Se tivesse pego um carro melhor Sério, mano? Qual que é a Força G lateral? Pelo amor de Deus Já deu, né? Já deu, né? Mano, essa pista aqui é louca Perigosa, né? Abriu o YouTube? Mas que merda é essa, cara? Abriu o YouTube, né? Vamos ver aí, ó Vamos ver aí, ó Classe A Galera tava pedindo aí Brasil inteiro Mooka Tamo junto Vamos que vamos Daquele jeito Agora esse carro aqui é 280 o máximo dele, filho Mas é Olha esse Arrombado Entrando na minha frente Ah, véi Meu Deus Cara Ah, véi Meu Deus Cara O reinado da lenda É chuva, né? Não vou Ah, meu Jogo Ó, esse jogo aqui Cê tá vendo? Isso aqui foi uma queda de FPS no momento Eu fui pegar McLaren Véi, como é que eu aperto? Eu aperto uma vez pro lado Eu aperto uma vez pro lado Ele joga lá 30 30 carros na frente, cara Ou Não dá, né? E me pega um carro nerfado Isso é maluco, é? Até que esse carro ele segura bem nessa pista cheia de neve Ah, segura bem Segura bem mesmo Confia O que é que ele é a curva? Lucas, você viu a... Todd? O Todd? Como é que é? O Todd? Todd 4? Você 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 é um vagabundo, cara Um salve para Eu Mamaria Oi, Eu Mamaria Tudo bem? Ei, seu arrombado Isso aí foi uma piada? Oh, véi O Muca Humilde Eu Mamaria É verdade Agora Ai Seu arrombado Meu... Oh, meu Gente Olha esse vagabundo Olha esse vagabundo Desse Felipe Você é um vagabundo, cara E aí Pô, eu comprei uma camisa, né? Eu, pô Essa camisa da Adidas aqui De algodão Deve ser top, né? Aí tá escrito Sá Adidas, cara Pô Eu achei que era Adidas Eu cheguei aqui Eu pego a camisa Sá Adidas Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito, cara Acabou 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 Porra Já acabou O Baigão Super 7, né? Tem um visouro aqui, cara Ele some Na hora que eu vou Ele ali, ó Toma Toma Pelo da puta Toma E de rapariga Nossa Carnice de besouro fedido Tem um bicho Na sua cadeira Pega de ser mentiroso, Biel Mentiroso Ah, o bicho é eu? Vai se lascar Ó, o Joquei não tava na sala Não Tava no comboio, né? Perra aí, Rock O que? O que? Gente Gente Pelo amor de Deus Eu quero jogar no PC, cara Eu quero jogar no PC É sério isso aqui mesmo? É sério que o carro saiu da frente do computador? Beleza Beleza De prima, pai De prima Quem é Don John Song? Quem é? Cara, vai lá Mucca, você conhece o Don John Song? Conheço Eu sou o pai dele É o quê? Eu sou o pai dele